E o novo presidente ainda nem tomou posse, mas a expectativa para os próximos quatro anos é grande, né? Muitos setores estão otimistas, viu? E apostam em uma retomada do crescimento da economia no país. Mais da metade das pessoas que vemos nas ruas escolheram Jair Messias Bolsonaro para ser o novo presidente do Brasil. Homens e mulheres que depositam nele a esperança de dias melhores, com geração de emprego e renda, afastando de vez o fantasma dos mais de 13 milhões de desempregados espalhados pelos estados da federação. A crise econômica, financeira e política enfrentada pelo país já se arrasta há anos. O cenário melhorou, mas está longe de ser considerado positivo. As eleições mostraram uma ruptura com o sistema antigo e podem, segundo especialistas, colocar o Brasil de volta no caminho do crescimento. Aos investidores, de modo geral, podemos dizer o seguinte, existe sim uma expectativa de aumento do real, né? Então, o real se valorizando frente ao dólar favoreceria a importação. Aí, por exemplo, você está um item que poderia beneficiar a importação de trigo, que poderia baixar o preço ou manter estável o preço do pão francês. Esse é um ponto. A questão, um outro ponto seria com relação à volatilidade do mercado de ações, né? Então, tanto a Bolsa de Valores poderia se manter um pouco volátil e também uma expectativa de queda dos juros futuro. Ou seja, podemos ter, sim, futuro, um juros, uma taxa de juros menor. Segundo representantes do setor supermercadista, a área é tradicionalmente a que menos sofre em períodos difíceis, mas vem amargando uma incômoda estagnação já há algum tempo. A mudança no governo foi como uma injeção de ânimo para as atividades do varejo. O nosso setor tem sentido muito esse desaceleramento da economia. Então, a nossa esperança é que a economia se retome, a contratação de novos funcionários. A partir agora, desse final de ano, ainda, uma respirar de um astral positivo com relação a toda a economia. No setor da indústria, os empresários já estão se movimentando. Para o diretor do Siesp em Rio Preto, o país não pode mais perder tempo. Para resolver o social, precisa da economia melhor. Então, o que a gente tem esperança é que o novo governo possa, de fato, colocar mudanças na mesa e consegui-las fazer. E a indústria vai cobrar, não é simplesmente ter esperança e ficar esperando. Porque não é porque ganhou A ou B que as coisas vão funcionar. Depende do país todo apoiar, ajudar e fazer o que tem que ser feito.